E a chuva que atingiu o Ribeirão ontem à tarde causou transtornos em alguns bairros. O Corpo de Bombeiros teve trabalho com as árvores que caíram em vias públicas. Na rua Arnaldo Vitaliano, três carros que estavam estacionados foram atingidos por troncos e galhos. Já na rua Tamandaré, mais uma vez, casas foram danificadas pela queda de uma árvore do bosque Fábio Barreto. Uma das residências deve ser interditada pela Defesa Civil.